E agora eu quero ver Angélica entrevistando a Xuxa no quadro Ponto pras Meninas. Ponto pras Meninas. Vou no banheiro. Tá, bota aí. Puxa aí uma música aí, gente. Bom, gente, agora eu tenho que entrevistar a Xuxa. Vamos lá. Essa rainha maravilhosa. Tô com a calcinha enfiada, desculpa. Ai, tô viciada, desculpa. Gente, que loucura. Que loucura. Que loucura. Que loucura. Vamos lá. Eu tô com uma calcinha imensa, Xuxa. Eu tô com uma calcinha imensa. Você não é assim, Angélica. Eu vou dançar até o chão. Acabou. Eu vou imitar uma garça agora. Eu vou imitar uma garça. Se você continuar falando isso, eu vou girar como a Letícia Spiller na Ana Maria. Já me viu rebolando? Você já me viu rebolando? Já. Eu quero rebolar. A Tatá não foi no banheiro. Eu quero rebolar. Eu sou uma andorinha. Eu não vou rebolar. Eu sou uma andorinha. A Tatá não foi no banheiro. A Tatá foi no banheiro. Nunca mais fale assim da grande Tatá. Nunca mais fale assim da grande Tatá. Nunca mais fale assim da grande Tatá. Tá bom. Migli, senta. Se continuar, eu vou ter que encaixar uma sentada em você. Senta, Migli, senta. Posso falar? Eu sempre senti uma atração por você, sabia? Posso falar? Eu sempre senti uma coisa assim. Você me beijaria? Você me beijaria? Qual o problema? Ninguém tá vendo. Tem ninguém vendo, gente. Hã? Tem ninguém vendo. A rainha dos baixinhos não quer ver minha baixota? A rainha dos baixinhos. O quê? Não quer ver minha baixota? Não sei o que lá da baixota. É isso! Muito obrigada! Não! Aê! Ato não foi no banheiro. Esse foi o quadro Ponto para as Meninas. O que você falou aquela hora? A rainha dos baixinhos não veram minha baixota? Eu falei o quê? Peço perdão a todos vocês. E ela falou tudo aquilo, não fui eu não, tá? Eu imagino. Obrigada. Eu quero saber agora do grau de amizade entre vocês. no quadro Tabus de Amigas. Vocês têm uma intimidade de mostrar, de repente, um peito uma para a outra? Tá tratando de roupa, a outra entra? Claro. Normal. Vocês contam coisas para a outra, por exemplo? Se a Xuxa tem uma coisa que ela não pode saber de jeito nenhum, você vai lá e conta para ela? Não, ela não conta. Ela não conta, não. É que eu penso, eu não quero causar intrigas, aí eu fico... Não, gente, olha só, eu soube de uma coisa, de uma fofoca, aí eu soube na janta. Quando eu acordei, aí eu liguei para ela, falei, cara, eu preciso te contar uma coisa. Uma fofoca, uma fofoca, e ela conta, 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 toda feliz. Aí eu contei, ela falou, isso eu já sei, tem mais de um ano e meio. Não demorei nem 24 horas para te falar. Mas eu vou falar por que eu não falei, você já sabe por que, porque você é amiga da pessoa. Que pessoa? Não, agora não. Agora eu não vou cair nessa, não. Eu não vou cair nessa. Eu não vou cair nessa. Aí ela vai falar, gente, não pode. Não. Vocês... Uma termina. Com autorização da amiga, a outra poderia pegar o ex dessa uma? Eu acho que eu nunca peguei ninguém que você pegou. Não. Eu também não. A gente já ficou com a mesma pessoa, eu acho, nós três. Vocês nunca pegaram a Ana Furtado? Hã? Esquece. Esquece. Posso fazer uma anamnese? Vocês não tem tempo de fazer exames, por exemplo? Porque a gente falou com o plano de saúde. Meninas, urina líquida ou pastosa? Líquida. Líquida. Pedaços de alimentos, às vezes, nas fezes, não? Acontece. Milho. Muito milho. Milho. Ok? Acordam com ereção? Não de vocês. Ereção de alguém? Sim. Bacana. Bacana saber. Legal. Lubrificação em dia? Sim. Sim. Dentro do possível. Cheiram o fio dental quando passam? Depois, não? Eu já fiz isso. O que vocês veem nessa imagem? Hum... Eu vejo um chafariz, né? É, um chafariz. Um chafariz, Angélica? É, um chafariz e dois homens, com o nariz bem grande, quase chegando próximo. Que isso? Aqui, ó. Luciano de um lado e Luciano do outro. Ela tá vendo meu marido, gente. Que loucura. É. Hã? Olha lá. Eu só não tô conseguindo mais. Eu tenho que ver outra coisa. Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, que fofo! É, a cara que eu vi. Caraca, você já tinha visto. Vem uma vagina ou Luciano?